MÚSICA Sem fim Hoje eu vivo só chorando Estou operando por teu amor Sem fim Lembro quando fosse embora Meus olhos choram só por ti Sem fim Hoje eu vivo só chorando Estou operando por teu amor Sem ti Vivo padecendo Sei que vou sorrindo Sei que vou sofrendo Esta dor Eu vivo padecendo Eu sei que vou sofrendo Por te amar e te querer Não tenho alegria Sofrendo em agonia Vou morrer Sem ti Sem ti Hoje eu vivo só chorando Estou operando Por teu amor Sem ti Vivo padecendo Sei que vou morrendo Sei que vou sofrendo Esta dor Sem ti Estou operando Estou operando Estou operando Estou operando Estou operando